Para a gente falar um pouquinho mais sobre aquele projeto que regulamenta viagens de animais domésticos, que está parado na Câmara dos Deputados, dos protestos que aconteceram no fim de semana em diversos aeroportos do país pela morte do Joca, aquele Golden Retriever, num avião da Gol, gerou uma série de manifestações, a gente vai receber agora a deputada federal Rosana Valle, do PL de São Paulo, que é autora de um projeto que está na Câmara, né, deputado? Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é que diz, em linhas gerais, o projeto da senhora. Qual é a regulação que ele estabelece para o transporte de animais por aeronaves? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Jovem Pan. Esse projeto de lei eu protocolei em 2022, quando aconteceu o sumiço da Pandora. Foi uma vira-lata também que ficou 45 dias desaparecida, o dono fez campanha, acabou aparecendo em Guarulhos, embaixo de um viaduto. Então a gente percebeu que não há uma regulamentação, a ANAC não tem uma regulação própria. Cada companhia aérea põe suas regras, enfim. E os animais acabam sendo transportados no compartimento de bagagem, o que é totalmente inaceitável. A gente vê essas situações. Então eu protocolei esse projeto. Na época fiz uma audiência pública, tanto na Assembleia, no Estado de São Paulo, como na Câmara Federal. Só que o assunto, quando acontece uma tragédia dessas, vem à tona. As pessoas discutem, mas a gente percebe que não há um interesse. Agora o que a gente espera? Nesse meu projeto, que foi protocolado há dois anos, eu estabelecia o peso de 15 quilos. Mas compreendo agora que a gente tem que abolir essa história de peso. Os animais precisam viajar nos passageiros, junto com o tutor. E a gente precisa estabelecer regras. Tendo regras claras, os últimos assentos, enfim. Quem acompanha a logística da aviação, junto com as instituições que cuidam também do bem-estar animal, devem estabelecer essas regras, para que a gente não presencie situações como essa que aconteceu com o Joca, com o que aconteceu com a Pandora. Tem vários projetos de lei na Câmara Federal, mas a gente precisa encarar esse problema e fazer realmente uma mudança aqui no Brasil. Eu espero que nessa audiência pública e prevista pela ANAC, agora no dia 2 de maio, onde a população vai poder participar, vai poder dar contribuições, que a gente estabeleça de uma vez por todas, regras claras, para permitir que os nossos animais viajem ao nosso lado. com situações, com logística, regras, por exemplo, se o animal vai de mudança, tem prioridade, enfim. Quantidade de animais por voo, os últimos assentos, dá para estabelecer regras, sim, para que a gente permita que os animais viajem com a gente. Agora, deputada, por que é tão difícil avançar essa pauta em relação ao transporte aeroviário? Vou falar pelo rodoviário, eu tenho PET, não vou falar por todas as companhias e nem vou citar a companhia que eu costumo comprar a passagem dela para viajar com a minha PET. Eu não tenho dificuldades. Eu pago passagem para ela como pago para mim, no mesmo valor, e todas as exigências sanitárias, atestado médico, cartão de vacinas são solicitados, eu apresento na hora de embarcar e a minha PET embarca comigo sem nenhum problema. Eu não sei se isso é regra em toda a companhia que faz o transporte rodoviário, mas por que é tão difícil essa pauta avançar quando a gente fala em viagens de avião? É, então, porque não há o interesse das companhias, mas não há o interesse e cada um estabelece uma regra. Eu já vi, já viajei ao lado também, é aquela caixinha, fica embaixo do assento, ou seja, aquilo limita, só cães, animais pequenos, conseguem fazer esse tipo de transporte. Parece que algumas companhias, a maioria é até 10, 11 quilos. Isso é inadmissível. Quando eu criei o projeto, estabeleci 15 quilos, mas agora entendo que a gente tem que abrir esse leque. Tem que ser uma regra que parta da ANAC, para que todas as companhias possam seguir. As pessoas viajam ao lado, paguem a passagem, como você falou, o transporte rodoviário, em muitos casos, já é assim, mas não há essa disposição das companhias aéreas. Enquanto não tiver uma regra clara, uma regulamentação, e a gente tem que, de vez, abolir também a possibilidade dos nossos cães, dos nossos pets, viajarem no compartimento de cargas. É inadmissível. É um lugar escuro, um lugar insalubre. É para carga, não é para animal. Agora, como é que a senhora imagina isso, deputada? Porque, por exemplo, um Golden, em forma, tem 40 quilos, mais ou menos. Tem. Um pouquinho fora de forma, tem 50 quilos, um pouquinho mais gordinho, né? Com a caixa, se a gente pegar em consideração, levar em consideração uma aeronave dessas que mais fazem voos nacionais, com três assentos em cada fileira, o tutor teria de comprar a fileira inteira, né? Porque uma poltrona só é pouco para a caixa. Então, como é que faz isso? Não vai em caixa. Por que vai em caixa um cachorro de 40, 50 quilos? Põe a focinheira, senta-nos nos assentos de trás, cobra-se mais barato para quem vai nos assentos de trás, com a possibilidade, olha, você vai comprar essa passagem, tem a possibilidade, porque aqui é uma área pet da aeronave. Nós vamos, limita o número de cães que é possível viajar em determinados voos. Olha, esse voo já está lotado porque já tem um cachorro. A senhora vai no outro voo, escolhe um outro tipo de voo. Dá para estabelecer essas regras. A gente tem que... Os animais fazem parte da nossa vida. Eles são da nossa família, muitas vezes. As pessoas vão de mudança. Olha o desespero que é alguém sair de um estado para o outro não ter condição de levar o seu animal porque a companhia aérea não aceita porque ele é mais pesado, porque ele tem que ir numa caixa. Os que cabem na caixa, ok, são os animais menores. Mas e os que não têm essa possibilidade? As companhias aéreas já abrem algumas exceções para o cão guia. Ele não vai numa caixa. Então, por que não para todos os pets? Bom, a gente conversou aqui com a deputada federal Rosana Valle do PL de São Paulo, autora de uma proposta para regular o transporte de animais em viagens de avião. Deputada, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Esperamos que seja, de uma vez por todas, regulamentado esse transporte de animais do lado dos passageiros, que é o que a gente quer. Obrigado, bom dia. Obrigada.